Hello Musk com a tua ousadia quer levar a galera para o espaço Jeff Bezos com a sua garra quer praticamente fazer a entrega mais rápida do mundo E o nosso querido Mark Zuckerberg gastou 50 milhões nos últimos dias para inovar o Facebook Você tem noção o que está acontecendo com o mundo? A gente pode ficar desatualizado ou esquecido daqui a alguns anos Porque a velocidade de resposta, de inovação está sendo tão rápida Que a gente acaba perdendo algumas atualizações e quando vai ver a gente está muito para trás Por isso que a ideia do vídeo, a X da questão é que a gente venha se atualizar ou inovar Conseguir ser além um pouco das pessoas que estão praticamente se atualizando E isso é o X da questão, porque se a gente não se mexer a gente vai ficar para trás Porque antigamente era uma notícia, cada uma semana algo diferente, uma inovação diferente Ou um mês, em um mês vinha alguma inovação, vinha algo que a gente ficava em choque Agora é todo dia inventando óculos, Wi-Fi, óculos que consegue ser o GPS e não sei o que Agora estão praticamente querendo parar a construção de carro a combustão e passar somente a carro elétrico Como já está em alta no mundo todo e o aumento da gasolina está ficando gigantescamente grande Aonde hoje nós pedimos o que a gente quiser online Chegamos num patamar de vida que praticamente quem tem uma lógica física Ela tem praticamente a tendência a falência Porque o alto custo destrói o comerciante, alto custo destrói as pessoas que querem empreender com pouco dinheiro Já quem não tem custo nenhum, a internet, a inovação, quem está mais a fundo disso Acaba praticamente conseguindo sobreviver no mercado ou talvez ser um pouco mais à frente Aqueles que estão desatualizados e que não trabalham com venda online Praticamente um WhatsApp business Que você não tem um iFood, um 99, um Rapp que você consegue fazer o teu delivery Você já está para trás, você já está ficando para trás Porque o futuro é a internet Não tem outro alvo se você não consegue enxergar a internet como o seu futuro Você está ficando para trás Todo dia tem uma inovação, todo dia tem uma coisa diferente Da onde já pensamos que a gente poderia pedir qualquer coisa E chegar em algumas, praticamente minutos, na sua casa Você pode ligar, ah, estou com vontade de comer uma feijoada Você abre aqui, digita feijoada, pronto Feijoada chega na tua casa Onde anos atrás a escassez de delivery para comida era hambúrguer e somente pizza Hoje em dia tem cardápios repletos e chega em menos de alguns minutos Da onde já se viu que o futuro seria praticamente a placa solar que está ultimamente tão caro Porque a energia e a água está acabando muito mais realmente no mundo De uma forma que há anos a gente falava, olha, um dia pode acabar Hoje temos rodízio Hoje eu tomo banho, amanhã eu não tomo banho porque não tem água E para você ver como que está O país sendo destruído Briga política praticamente Não precisa nem se referir ao nosso país Mas ano que vem, meu querido, vai ser uma bagunça toda Por causa da eleição E não somente isso, vai ter copa ainda Para tentar alegrar e ludibriar nossas vistas Para a gente ficar mais cego e não ver essa inovação acontecendo Então o que temos que fazer No mundo que está praticamente girando muito mais rápido Da forma que a gente consegue enxergar Que passamos despercebidos por certas coisas Que a gente acaba sendo uma pessoa atrasada Eu já fico de cara com Eu estou sofrendo por isso Ao ponto de uma pessoa que se dedica e se entrega De uma forma na hora de trabalhar Imagina aquelas pessoas que estão desempregadas hoje Que praticamente não tem um emprego Ou está numa cidade distante Que também não tem vagas de emprego E precisa se alimentar Tem filho para alimentar Eu que não tenho filho Praticamente eu somente minha esposa Nós dois trabalhamos juntos Corremos atrás Para tentar sobreviver neste momento de crise Agora imagine as pessoas aí Que estão desempregadas Estão sofrendo praticamente Sem dizer nossas percas Esses anos aí foram tão grandes as percas Que a gente está praticamente Sentimentalmente mais frágil Ou sentimentalmente mais forte Tem pessoas que conseguem pegar as coisas ruins E transformar praticamente em muralhas na tua vida Para se blindar perante as outras que vão aparecer Realmente Muita coisa mudou em pouco tempo De espaço de tempo Em poucos anos Mudou tantas coisas Eu tenho até medo de abrir O meu Google Notícias ali Para ver qual que é a próxima notícia Qual que é a próxima inovação Sabendo que eu estou num país tão atrasado Que não consegue praticamente sair do lugar E está empacado E sem contar que a gente Estamos trabalhando hoje Sem expectativa de futuro amanhã Porque não tem forças Nem visão para conseguir imaginar Algo de bom vindo do nosso governo Ou algo de bom Claro que não dependemos do governo Mas algo de bom para melhorar o país Se não melhorar o país A gente também não melhoramos Então Onde Não só minha Preocupação Como desabafo Nesse vídeo Vai te dizer Que temos que inovar A gente tem que ser a diferença A gente tem que praticamente mudar Esse Brasil Porque se a gente esperar mudança De políticos Se esperar mudança De outras pessoas A gente está sendo Praticamente igual a elas A gente tem que ser A diferença A inovação E eu Praticamente quero Correr atrás disso Porque eu sei a importância Porque se eu não inovar Eu vou ficar para trás E eu não quero ficar para trás Ficar para trás Parece não ser tão ruim Mas ultimamente Está sendo esmagador Para muita gente Então O que temos que fazer E agora Agora temos que trabalhar Focar Pensar Estudar E tudo isso É pensando E visando o futuro Tentando enxergar Algo de bom Onde não há Isso se chama esperança Mas enfim Antes de eu encerrar o vídeo Eu quero te deixar Essa mensagem Quero chacoalhar você Se você não está percebendo Que isso está acontecendo Realmente Você precisa se preparar Você precisa se blindar As coisas ruins Que estão acontecendo no mundo Para você conseguir Se destacar E ser além Se você está nesse canal E empreender melhor E aprender melhor Eu tenho que passar Essa visão para você Que as coisas estão mudando Dia após dia E a gente tem que fazer Parte dessa mudança Só não perca a essência Vamos tentar não perder Todo esse Nosso espírito De alegria Brasileiro Que se esforce Cria Inova Então a gente precisa Manter isso Precisamos correr atrás E vamos para cima Família Não vamos desistir Jamais Vamos arregaçar as mangas E trabalhar duro Porque ano que vem Cara Pode ser punk Como foi esse ano Não vamos desistir Não vamos desistir